Salve comunidade de boas! Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre JavaScript, mas especificamente dois rolês. O boolean dentro do JavaScript e também a ideia de comparação. Essas duas coisas não são restritas à linguagem, basicamente tem qualquer linguagem de programação ou quase todas. O boolean é o verdadeiro e falso, é uma condição onde você tem só duas possibilidades de valor, beleza? Só duas mesmo. Sendo false ou true? Em inglês a gente chama assim. True é de verdadeiro, false é de falso. Até isso é fácil de pegar o rolê. E por que falar de comparação? Porque seria um pouco chato apenas vir para você e explicar o verdadeiro e falso, seria coisas de 10 segundos ou menos que isso. Agora, se eu tiver que explicar a comparação, a coisa fica mais divertida. Então a gente vai ver como que a gente pode comparar um valor com o outro, verificar se um valor é maior que o outro, se um valor é menor que o outro, se um valor é diferente de outro. Esse é o rolê que a gente vai fazer nesse vídeo. Então partiu. Aqui, vou clicar com o botão direito dentro do navegador, vou até o console, pode ser qualquer navegador, pode ser o Firefox, que é o correto a gente vai instalar, ou se você quiser o Chrome ou o Edge, tanto faz aí no seu rolê. Primeiro, entrando na ideia de boolean, boolean é exatamente verdadeiro e falso. Você só tem duas possibilidades para guardar. É um tipo que ou é true ou é falso. Então se eu escrevesse a palavra true, eu já estou falando ali do tipo true, do tipo boolean. E se eu jogar false, ops, perdão, falso aqui, é outro valor do tipo boolean. Bem de boas, né? A gente pode verificar o tipo, como a gente já vem fazendo aí nos vídeos anteriores, com o type of. E aí a gente pode passar um true aqui, e você vai rever que retorna um boolean. A mesma coisa acontece com o false. Show? Então esse é o rolê. Explicado, verdadeiro e falso é isso. Para que a gente usa isso? Normalmente a gente faz uma comparação, e baseado nessa comparação, vai retornar para a gente verdadeiro ou falso. É o que a gente vai ver agora. Por exemplo, eu consigo verificar se um é menor do que dois. E isso é verdade. Se você usar o sinal de menor, representado ali com esse símbolo bizarro aí, é o menor, né? Não tem muito o que dizer. Esse símbolo aqui é o menor. Se você não sabia, já está apresentado. Eu vou dar um enter. Isso retorna true. Mas se a gente comparar com maior, a dois, aí a gente retorna como false. Repara que tem uma pequena diferença, mas ela existe, é bem interessante. Então a gente consegue ver todo esse rolê. Top? Então true e false. Essa é a primeira comparação, é maior e menor. Você também pode comparar, além de números, comparar letras. Então você pode verificar, sim, se A é menor do que B. E isso deveria retornar true. E retorna true tranquilamente. Toma só um pouco de cuidado com strings, com texto, porque a letra maiúscula é menor que a letra minúscula. O que significa? Se a gente fosse fazer essa verificação, se B é maior do que A, isso é verdade, certo? Mas se o B for maiúsculo, aí dá falso, porque o B maiúsculo, ele é menor que todas as letras minúsculas, não só o B, né? O B, o A, o C, essa é a ideia. Então se eu estivesse comparando com o A maiúsculo, aí retornaria true. Beleza? Mas um número minúsculo, perdão, um número não, uma string, um texto minúsculo, é menor, é maior, perdão, do que os textos maiúsculos. Top? Esse é o rolê. Então toma só cuidado com isso. E quando você tem uma frase ou uma palavra, é comparado da esquerda para a direita, letra a letra. Beleza? Então, por exemplo, se eu tivesse AB aqui, AB é maior do que BC, por exemplo, né? BC. Então ele compara cada uma das palavras. Beleza? Comparam o A com o B e o B com o C, de ordem da esquerda para a direita. Top? Esse é o rolê. Também a gente pode verificar se valores são iguais. Deixa eu dar uma limpada aqui. Então, por exemplo, eu quero verificar se 1 é igual a 1. Toma só esse cuidado, não é com 1 igual, e sim com 2 iguais. Porque 1 igual é para a gente atribuir um valor. A gente vai ver mais para frente, quando a gente for ver variável, você vai atribuir um valor para variável. Mas nesse momento, eu quero verificar a comparação e comparação são com 2 iguais. Existe a comparação com 3 iguais, mas eu não vou entrar no detalhe agora nesse vídeo. Vai ser um próximo vídeo que tem o esquema de conversão de tipo. Então, por enquanto, eu quero que você pense que existe apenas com 2 iguais. Então, 1 é igual a 1? É igual a 1. E 1 é igual ou igual a 2? Não. Beleza? Vai retornar falso. Repara que sempre está retornando true ou falso desde o começo do vídeo que a gente está cuidando aqui do boolean. Então, essa comparação é dessa maneira. Se a gente tem o maior, tem o menor e tem o igual, está faltando só mais um, o diferente. E o diferente é bem tranquilo de a gente fazer. 1 é diferente, beleza? De 2 é true. Diferente é só colocar uma exclamação igual. Toma bastante cuidado com exclamação. Exclamação é uma coisa muito interessante. Ela inverte totalmente o valor da sua comparação. Totalmente. Beleza? Ela inverte todo o rolê. O que significa inverter todo o rolê? Na matemática, a gente tem os parênteses que é de procedência. Então, a gente coloca o parênteses para ser tudo o que está dentro dos parênteses e ser executado primeiro. Então, por exemplo, 1 é igual ou igual a 1? Sim, é true. E a gente pode colocar uma exclamação no começo e a gente inverte toda essa operação que vem na frente. Olha que interessante. Então, o interrogação, ele não é só usado para o interrogação igual ali, né? A gente usa o interrogação igual para falar que é diferente. Mas a gente pode usar só o interrogação para inverter a operação. Então, a gente tinha aqui um valor que era true, perfeito. Os parênteses são executados primeiro. Lembra-se sempre disso que está dentro do parênteses. Procedência matemática, parênteses primeiro, depois vem os outros rolês. Mas aqui a gente só usa parênteses, beleza? Não tem o conceito de chaves nem conchetes. Aí põe exclamação, olha lá, false na felicidade. Então, inverteu a operação que estava toda como true para false. Em alguns momentos, isso é útil no futuro. A gente vai ver casos de uso bem específico que a gente está aprendendo o boolean de forma isolada. Top. Então, é isso. tem mais um critério aqui que é interessante. A gente viu aí sobre números especiais uma parada chamada not a number, o famoso none. O none, o tipo dele, o type of dele, é exatamente number. Ele é um número. E é um número qual? Aí é uma boa pergunta, né? Vai variar dependendo do que você fez de operação para chegar no none. Então, a comparação de dois none não dá true. Olha que interessante. None é igual a none. Você pode cair nesse bug aí na sua vida, né? Se achar que none é igual a none, deveria ser true. Não deve ser true e faz muito sentido. Por quê? A operação not a number pode acontecer por motivos diferentes. Por que é not a number? Não sei. Não tenho nem ideia. Pode ser o none, pode ser por por causa de uma operação com uma string, uma multiplicação. Então, como eu não sei o que é, eu não sei por que rolou um none, não tem como eu falar que um none é igual ao outro porque não foi executada a mesma operação para retornar o not a number. Então, como isso não fica previsível no nosso código, é incorreto você avaliar dois tipos none e retornar isso como true. Então, isso de vez em quando fica imprevisível no código. É importante a gente saber da existência de que none não é igual a none. Beleza? Só se você estiver comprando a latinha do none e for do mesmo none e essa hora deixei você triste se você é pai porque eu na alta cara mais uma vez eu estou comentando isso. Só para deixar claro que eu sofri bastante com none. Beleza? Fora o rolê do none, é isso que eu queria te mostrar. Valeu, brigadão aí. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo aí dessa série do Eloquente JavaScript que a gente está fazendo lendo item a item, não é capítulo a capítulo, é item a item e tentando explicar para você em vídeo. Praticamente todas as referências que eu uso sempre está embaixo do like para você poder clicar, seguir e ver. Beleza? e obrigado pela postura por ter mantido até o final do vídeo, brigadão mesmo, valeu e até o próximo. Tchau, tchau.